É bem de fato O rap é compromisso Chega mais pra ver qual é que é Que é Compromisso É bem de fato O rap é compromisso Chega mais pra ver qual é que é Que é Compromisso Não deixa a fubalha Pra sobreviver Por aqui tem que ser Cinta por ter É nóis tempo, vagabundo É nóis tempo, vagabundo Sensacional É nóis mesmo, vagabundo É nóis mesmo, vagabundo O rap é compromisso Compromisso, compromisso É nóis mesmo, vagabundo É nóis mesmo, vagabundo Fala, Fala, Fala